E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile E nós vamos fazer aqui o desafio limitado de número 5 Aqui é o seguinte, vai ter que ter uma cura que vai ser a Primadonna Um tanque que vai ser Cavaleiro Rosa ou o Haralto da Luz Agora o terceiro personagem que muda Eu vi muitas pessoas usando a Perseguidora Então na minha secundária deu certo com a Perseguidora Eu vi outros usando o Trapaceiro Cadê, cadê? Trapaceiro, né? Mas isso aqui não foi 100% Então o que que deu certo? Se você tiver um herói pago, eu coloquei a... Cadê? A Diabinha Então isso aqui foi de boas, né? Por que a Diabinha? Porque a Diabinha faz os caras dormirem E isso faz uma grande diferença Né? Eu deixo no modo semi-automático Eles dormem Aí se acordar Aí você usa o especial da Cavaleiro Rosa Entendeu? Aí vai deixando no modo automático também De vez em quando Sempre, né? Pra você Porque ele solta o espaço mais rápido do que você, né? Porque ele solta o espaço mais rápido do que você, né? Porque ele solta o espaço mais rápido do que você, né? Então, isso é uma das coisas essa aqui... Funciona Aproxado? Sentindo dorme. Você está em cima! Isso! Você está em cima! Estou destruído! Então, cara, isso é uma ótima combinação. Agora eu vou segurar. Vou guardar os especiais. Segunda fase foi. Agora a terceira fase. Espera chegar perto e o especial da Jardim. Aí eles acordou. Se eles acordarem, você solta o especial da Cavaleiro Rosa. Vamos ver se a gente pega. Quero ir pegar os três aqui. Vou pegar esses dois aqui. Pronto. Agora eu vou deixar no modo automático. Nossa, cara. Isso, prima dona, prima dona, prima dona, prima dona. Isso. Agora eu só deixo no modo automático. E vamos aguardar os resultados. Isso. Acho que foi, gente. Eu acho que foi. Então, cara, diabinha fez muita diferença. Acho que foi, gente. Mas a maioria, então... Foi tranquilo. Suave, Naná. Então, essa foi a combinação que deu muito certo. Então, a diabinha fez muita diferença. Ok? Então, espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like, deixa o like, comenta e canta e se inscreva no canal e não prestar por dentro de outras minhas gameplay. E aguardem amanhã que eu vou estar desbloqueando isso aqui. E evoluindo o herói. Então, é isso, gente. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí